Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 2 aqui para vocês galera Dessa vez aqui não estamos com comentários ao vivo, estou trazendo para vocês aqui um pós comentário e a partida que está rolando de fundo para vocês aí é um free for all que eu acabei ganhando muito rápido Vocês vão ver aí que eu vou conseguir jogar muito bem, se eu não me engano foi um 30 barra 1, no começo da partida não foi tão frenético gurizada porque a sala não estava cheia Mas vocês vão ver no final que eu vou pegar os caras ali no Spaw Trap muito monstro, então vai ser isso que vai ficar de fundo para vocês essa gameplayzinha aí Jogando free for all, aquela lagadinha que deu no começo da partida galera, não foi do vídeo tá, foi da sala mesmo que o host estava bem ruimzinho Nessa hora vocês vão ver aí que eu vou matar esse cara, vou ficar sem bala, então vou dar uma camperada aí para minha sentinela matar até eu pegar o espectro E sobre a gameplay era isso galera, sobre o vídeo aqui que eu queria falar para vocês é que mano eu voltei a jogar Black Ops 2 como falei para vocês Eu postei um vídeo aí no canal e falei para vocês se vocês queriam que eu trouxesse mais Black Ops 2 Tenho mais de 160 comentários da galera pedindo mais Black Ops 2 Então nesse vídeo aqui eu estou falando para vocês que eu vou trazer, então velho não se preocupem que vai ter vídeo de Black Ops 2 no canal Eu até quero voltar com a minha série do RTG da Executor, muitos de vocês nem sabem que eu tinha essa série porque eu apenas trouxe 3 episódios Mas eu quero voltar, inclusive essa série é nessa conta que eu estou jogando, a conta dos inscritos Então se você quiser me adicionar no PS3 para jogar BO2 comigo, eu estou jogando muito nessa conta O nome da conta é X, Mestre do Code X, está aí na descrição para você adicionar caso você queira Então me adicione aí, que eu talvez jogue com você aí alguma hora, eu estou jogando, você conseguir dar join lá Pode dar join à vontade, beleza? O vídeo está chegando no final, deixa o like se você gostou, deixa o favorito se você quer me ajudar mais ainda E é isso aí galera, vou me despedindo por aqui, falou, até mais e... Fui!